Net School Informática é o local que nós nos encontramos nesse momento, aqui do meu lado, o professor aqui de Informática, o Roberto. Roberto, matrículas já abertas? Sim, exatamente, já estamos com matrículas abertas já para o nosso público, para a nossa cidade. E a Net School Informática hoje, graças a Deus, é uma escola de preparação para o mercado e nós já temos praticamente 15 anos que trabalhamos nessa área. E os resultados estão aí, né? Nossos alunos já trabalhando aí nas grandes empresas na cidade, outros fora. E aqui estão, né? Outros já se preparando e aí é só sucesso, né? Então, quero desde já deixar aqui o meu aviso e comunicar que aquele que quiser ser um profissional de sucesso é só vir para a Net School Informática que a gente está aqui. profissionais qualificados, né? Cada aluno no seu próprio computador e assim vai. As matrículas, elas se estenderão até qual dia? Nós estamos durante todo este mês de janeiro até o dia 31, tá? Matrícula R$ 30,00 e a mensalidade R$ 60,00. Aí um preço bem legal aí que cabe no bolso do pai, da mãe, do tio, do avô para matricular seu filho. Lembrando também que a Net School, ela não trabalha só com crianças e adolescentes. A gente também tem a Informática Sênio, que é informática para pessoas de terceira idade, né? Pessoas que têm seu computador em casa e queiram mexer, trabalhar, enfim, pode vir que a gente tem curso também para ajudar a pessoa já de terceira idade. Ou seja, tem Informática para toda a idade. Horário de funcionamento, manhã, tarde e noite? Sim, nós temos curso, a nossa primeira turma, ela abre sete horas, aí vai até onze. À tarde, nós abrimos duas horas e vai até nove da noite, isso de segunda à sexta. E no sábado, nós temos três turmas, né? Das oito às onze e das duas às sete da noite. Telefone para contato, para maiores informações. Muito bem, é 8517-2950, é o meu WhatsApp e meu contato também. Você pode estar entrando em contato e a gente pode estar fazendo a matrícula também via WhatsApp. Algo mais que você queira acrescentar? Só agradecer mesmo a confiança da nossa Sociedade de Urbano Santos, né? Que tem colaborado e, graças a Deus, estamos aqui também para somar e ajudar os nossos jovens, né, as nossas crianças a poder se preparar aí para o mercado de trabalho na área de informática. Ok, e assim finalizamos mais uma reportagem. E não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível. Deixe seu like, seu joinha, fortaleça o nosso canal. Grande abraço e até o próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.